Eu tô aqui novamente no Lago Igapó, em Londrina, pra fazer essa trollagem pra vocês. Só que galera, hoje é o último desafio das interesseiras da XJ6. O último. Depois desse, acabou. Não vai ter mais. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, o Marco tá vindo aqui, ele foi buscar a Today, tá vindo aqui pra gente trollar as interesseiras. Eu vou pegar a Today, vou rodar tudo o Lago aqui. O Miguel vai ficar ali atrás, escondido, atrás de um poste, pra ver se consegue pegar alguma imagem pra gente colocar no vídeo. Só lembrando, se você é novo, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações pra você saber quando tiver vídeo novo. E como todo desafio das interesseiras, eu coloco uma meta de like, esse é o último. Então galera, é 500 mil likes, não vai bater. Eu sei que não vai. É o último desafio das interesseiras da XJ6, beleza? Falar pro serviço, tem uma menina ali. Agora eu não sei onde que ela tá indo, porque ela tá de salto e bolsa. Vamos ver, tomara que não seja casada nem nada. Oi moça, boa tarde, tudo bom? Moça. Tudo bem? Prazer, Mike. Moça, tenho namorado. Você tem namorado? Tenho. Mas eu só queria conversar um pouquinho, não tem nenhuma intenção. Eu não tenho namorado, porque eu não tenho namorado. Beleza então, né? Eu não tenho namorado, porque eu não tenho namorado. Eu não tenho namorado, porque eu não tenho namorado, porque eu não tenho namorado. Caralho tio, a moto nem liga essa porra. Mas não tem nem como passar seu número pra mim? Não, o boto tá me atrapalhando, deixa eu passar. Caralho, mais uma vez. Derrotado de tudo bem. Se você quiser passar seu número pra mim, depois não é conversa. Não, bom, não. Vamos lá pegar a XJ, tá? Caralho, quero só ver se tem namorado mesmo. Tio, achei uma mina ali, mano. Mas ela falou que tem namorado, dá a blusa. Vamos trocar de roupa rapidinho, tá ligado? Vamos trocar de roupa rapidinho e voltar lá com essa blusa aqui agora. Essa daí vai ficar... Ah, não quero ver, mano. Quero só ver. Nossa, a mina pegou o tesouro grandão, falou, sai da minha frente, tem namorado. Ah, é louco, moço. Que isso. Essa agressividade toda. É gata, hein, mano. É, rapaziada, tamo voltando atrás da mina. Eu vi que ela subiu aquela rua ali. Vamos ver se ela tava subindo aquela rua ali ainda. Bom que dessa velha deixou a moto perto. Não tem erro. Não tem erro no bagulho. Olha lá. Tá ela mesmo, ó, no bagulho. Oi, moço. Tudo bom? Tudo bem. Tudo beleza? Como que é seu nome? Prazer. Prazer, Mike. Você trabalha aqui na prefeitura? Não. Não? Ah, tá. É que eu te vi passando aqui. Resolvi parar pra conversar um pouquinho, sabe? Você tá vendo a casa dos seus amigos? O que aconteceu que você foi e voltou? Você ouviu o barulho da moto? Não, eu não ouvi o barulho da moto. Vem cá, você não quer uma carona, não? Deixa você lá na casa do seu amigo, na Vale de XJ. Eu tô com um capacete aqui, ó. Saí de casa hoje e falei, meu, esse capacete vai ter uma utilidade. E é pra você esse capacete. Vem, pega uma carona comigo. Pode ser. Você pega uma carona comigo? Pode ser. Aí sim, aí eu vi vantagem. Mas você é solteira, né? Você não tem namorado não, né? Eu sei. É. É só um pouquinho. Deixa eu ver. Tira o capacete um pouquinho. Deixa eu ver um negócio no seu rosto. Seu rosto não é estranho. Eu acho que eu já vi esse rosto antes. Eu não parei aqui agora pouco e falei com você? Não, não quero ninguém. Um moleque com uma matinha velha, uma camiseta preta? Não. Não vi ninguém. É? Era eu? Você não lembra? Você tem amnésia? Você foi que tinha namorado, não tinha? Não tenho namorado. É fácil assim? Não. Chega e leva? Não. Não? Eu não levo de ninguém pra você não. É. Ah, mas... Desculpa, eu acho que eu não vou levar você lá não. Porque eu não gosto de mulher fácil, sabe? Eu não levo então o seu pau no cu. Beleza? Não sei de você não. Volta de réu. Ouviu o barulho da XJ? Ficou até oriçado, né? Tchau, tchau. Se fodeu. Ela falou que não tinha namorado, não. Você ia tomar uma carona. Mentira. Falei, eu não mexo coisa fácil nessa moto aqui, não. Você tá louco? Ela montou na moto? Ela ia montar. Eu tomei o capacete da mão dela. Tá louco. Ai, carai. Ela tava lá em cima. Já ela ouviu o barulho da moto. Ela meio que voltou assim, tá ligado? Ai, carai. Mano, vamos parar em outro lugar que ficar rodando aqui de moto é ruim. Vamos parar as motos uma do lado da outra. Tá. Demorou? Demorou. É isso aí mesmo. Oi, moça. Tudo bom? Oi. Tudo bom? Prazer, Mike. Tudo bem? Você mora aqui perto? Eu moro. Mora? Você mora aqui nos prédios aqui? Sim. Ah, sim. Eu mudei pra cá tem pouquinho tempo, sabe? Era lá do Acre. Você conhece o Acre? Não, é longe, né? É, o Acre é lá. Não, não, não. Era bem longe. E, meu, eu não conheço nada aqui, sabe? Eu queria desbravar Londrina. E eu não tenho nem amizade, não tenho nada. Você não podia me ajudar? Ajudar como? Ah, sei lá. Se você aceitasse dar uma volta comigo, eu poderia te levar e você me mostrava os lugares que tem pra te conhecer, sabe? Você tá do que? Eu tô de moto. Tô aqui, ó, com a minha moto aqui, ó. Tô com dois capacetes. Hoje? Não, mas hoje não, tá? É que eu tô caminhando agora. Você tá caminhando? É. Não, mas eu te deixo em casa depois, não tem problema. Não, mas não dá. Hoje não. É? Tô louco, vamos. Não vou deixar essa oportunidade de lado, não. Não, hoje não dá. É. Bom, beleza, então. Eu vou sozinho lá, não tem problema. Tá bom. Obrigado, tá? Um prazer, viu? Prazer é mesmo. Oi? Essa moto tá sua? É. Porque, sei lá, eu queria ficar encostado aí um pouquinho, sabe? Porque na hora que eu parei, tinha um carro bem colado aqui, daí eu fiquei meio assim de deixar os capacetes em cima da moto. É sério. Você gostou dessa aqui? Essa aqui é uma XJ. Gostou? Você quer ir comigo? Ó, nessa aqui você quer, né? Tava brincando. Você acha que eu vou andar com uma moto velha dessa aí? Meu, olha a situação disso. Tá caindo uns pedaços o negócio, né? Sei. Vai que você anda com uma moto essa. Não, eu gosto de moto quatro cilindros, moto potente, sabe? Então eu vou com você. Você vai comigo? Meu, só tem um porém, sabe? Isso eu tenho até vergonha de falar. O quê? Sabe? Pra andar na minha moto, geralmente eu gosto de saber se a mulher beija bem, sabe? Daí o que que eu ia te propor? Você pegar e a gente experimentar um beijo. Nossa, quem sabe não é um beijo gostosinho, né? E dá certinho, né? Você... Tá, eu te dou um beijo. Você aceita? Claro. Nossa, aí sim, hein? Caramba, olha. Rabetão, hein? Hum, 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 hum. Vamos dar uma volta? Vamos lá, agora. Depois dessa quero ver eu não ir. Não tem como não ir, né? Só vamos, nossa senhora. É hoje. Hoje. E aonde você vai me mostrar? Vou me dar uma volta. Vou te dar uma volta. Vai me mostrar cinco estrelas? Vou, vou. Ui. É louco, minha. Já tô até... Você não tem medo não, né? Que a moto, ó, que ela corre? Ixi Maria, ela corre pra caramba essa moto. Deixa eu só... Peraí, moço. Vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu... Deixa eu falar um negócio com você rapidinho. Deixa eu te falar, é... Você... Só vai comigo mesmo se for nessa moto, na outra lá não tem como? Não. Mas por quê? É que assim, na verdade, sabe? É... Eu comprei aquele prédio ali. Eu tô morando no último apartamento e eu deixo minhas duas motos aqui na beira do lago, porque eu tiro bastante foto. Por isso que eu tava na outra moto. Entendi. Mas assim, eu não gosto de mulher que só sai comigo por causa dessa moto. Eu gosto de mulher que sai comigo por causa de quem eu sou, entendeu? Desce... Você gostou de mim? Desce um pouquinho. Tipo assim, eu falei que tem que dar um beijo antes pra mim saber e tal. Você beija bem, mas você é muito interesseira. Não dá pra mim... Você é interesseira sim, moço. Você não quis ir comigo na Today. Você beija bem, você é gata, mas você é muito interesseira. Ainda dá aqui meu capacete. Não, eu não sou folgado. Eu só não sou tonto, entendeu? E você vai pegar e vai ficar aí. Continua sua... Continua sua caminhada. Vai caminhar. Você não tava caminhando? Isso, é. Tchau, tchau, tchau. Tchau, vai, vai. Ih, fudeu. Deu ruim pra mina, tio. Dá o louco da cabeça, né, irmão? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que vocês queriam que eu levasse a mina ali embora, mas, mano, muito interesseira. Não levo não, tio. Aqui não. Fica a pé. Vai caminhar, né, moço? Beleza, mano? Se você gostou, não esquece, deixa o like. Seu comentário aqui abaixo, eu vou estar lendo, beleza? Eu vou estar respondendo vários comentários, então comenta aqui abaixo. E não esquece de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.